E aí galera, a minha luta com a Luiz Blanca continua, ela parou de funcionar de novo. Esse é o conjunto quase original, eu fiz algumas modificações nele. Aqui, essa aste, que no original aqui, nesse original em questão, dessa fábrica, era de aço. Ele apodreceu nos primeiros meses com água, porque a água acumulava aqui dentro. Então eu fiz um furo maior aqui de dreno, e depois eu troquei por esse aqui, que é alumínio. E o aterramento, eu tive que fazer, soldar aqui um ponto de aterramento, para ter o goril todo de fibra, então não vai ter aterramento lá, para ligar o aterramento. Só que a lâmpada continua parando de funcionar, a ferrugem continua comendo aqui. E a minha solução é, peguei no livexpress e no soquete para a lâmpada. E a ideia é, prender esse soquete aqui. E eu tenho que prender o terra aqui nesse soquete também, de algum jeito. Tirar a solda aqui, e soldar no soquete. Estava aqui no meu império da bagunça, né? Eu fiz um furo aqui embaixo dele, bem no meio agora. Tirei a barra de alumínio, que não vou mais usar ela. Abri esse buraco aqui, o que me levou a acabar amassando aqui um pouco. Eu desamassei, mas como a tinta está muito porca, eu até só saiu a tinta, né? E eu acabei detonando um... Amassou todo aqui. Mas como eu custo dois reais cada um, eu peguei um lote de dez, né? Da China. De chinês. Lá vai. Agora é só soldar, aqui na lateral do bichinho, um cabo para ser o terra. Que já vai sair no buraquinho ali já. Vou simplesmente aproveitar o mesmo cabo que estava aqui antes. Soldar por dentro mesmo. E aqui vamos. Ó, tem uma solda de péssima qualidade. Uma solda fria. Mas que segurou, né? E... Lugando aqui no meu capacitor, que está quase descarregado. Pelo menos acendeu. Então, vou me dar para satisfeito por enquanto. Montar de volta no carro. Não vou consertar essa solda fria que eu fiz aqui na... Na terra. Neutro. E... Vão que vão. Pronto. Agora a montagem. Só botar uma gotinha de super bonde aqui na... Entre o soquete e o suporte aqui branco, né? Só para ele não sair do lugar. Para a lâmpada não subir, né? Indevidamente. Olhando agora a lâmpada da terra, tem um traçozinho de esbraquiçado, né? Mas funciona. Então, vai ficar quietinho aí a lâmpada, hein? Não, vou trocar essa lâmpada. E... Parafusando o lugar aqui agora. Um terminalzinho na ponta. E... Essa vai dar som, que não vai dar nada. E a lâmpada. E a lâmpada. E... E é isso aí. Luz e placa funcionando. Não vai ficar lá... Vamos ver se a qualidade da câmera muda alguma coisa. Não, não muda. Mas é isso aí. Essa agora... Agora resolve de vez, né? A iluminação da placa. Eu queria... Que nem eu ia falar até uma vez, é... Eu queria ter botado LED, né? Quando eu reformei o carro, né? Mas como mudar a legislação, né? Que tem que manter a lâmpada original, né? Se ela... Se era LED, fica LED. Se era loja, fica loja. Então, como não pode mudar o tipo de iluminação, Eu mantive a original. Que é horrível. Mas... É a original. Então, é isso aí. E aí E aí